Um tour pelo Centro Histórico de Salvador O Centro Histórico de Salvador é um dos principais pontos turísticos do Brasil, com maior acervo barroco fora da Europa. Reúne construções dos séculos XVII a XIX e fervilha pelas manifestações da cultura popular baiana. Ao caminhar por suas ruas, encontra-se a junção da história, da cultura, com a animação típica do povo baiano. Estamos na Praça Tomé de Souza, lugar de construções históricas importantes. Aqui estão a Prefeitura de Salvador, a Câmara Municipal e o Palácio Rio Branco. O nome oficial da Prefeitura é Palácio Tomé de Souza. Ele foi projetado em uma estrutura de aço e vidro, possuindo estilo moderno da década de 80. No início era para ser um abrigo temporário para a Prefeitura, por ser desmontável, porém se tornou permanentemente a Prefeitura. A Câmara Municipal dos Vereadores foi construída no século XVI. É um prédio que possui arquitetura colonial, com uma fachada feita com madeiras escuras e cheias de talhos representam riqueza. Sofreu modificações no início do século XX, ganhando uma fachada em estilo eclético. A arquitetura eclética de maneira geral se caracterizou pela simetria, busca de grandiosidade, rigorosa e hierarquização dos espaços internos e a riqueza decorativa. Nos anos 70 foi feita uma segunda reforma para tentar resgatar o estilo colonial. Na frente da Câmara, vemos uma escultura de Tomé de Souza, feita em cerca de 1440 pelo italiano Pasquale de Lirico. Vamos fazer uma visita ao Palácio Rio Branco. O palácio é a antiga sede do governo da Bahia e um dos mais antigos palácios do Brasil. O Rio Branco tem fachada eclética, refinado o interior em estilo do período Belle Époque e está construído a 70 metros de altura do nível do mar, acima da Baía de Todos os Santos, no mesmo local onde Tomé de Souza edificou, a partir de 1549, a primeira casa governamental do Brasil. Por isso, esse prédio é tão emblemático para ser mais visitado e conhecido. As paredes desse edifício contam a história da Baía. Hospedou governadores gerais, vice-reis, reis, imperadores, presidentes de províncias, governadores do estado republicano e várias festas, até sua desativação como centro do poder executivo em 1979. Originalmente o palácio possuía arquitetura colonial. Já foi reconstruído em estilo moderno, com vários salões e salas de inspiração renascentista. O edifício está, atualmente, ocupado pela Fundação Cultural, Fundação Pedro Calton e o Memorial dos Governadores. Possui sérios problemas na cobertura, devido a infiltrações da chuva, na estrutura, no trecho voltado para a encosta, nos elementos decorativos das fachadas que apresentam desprendimento e nos bens integrados que necessitam de restauro. O palácio possui ainda, pisos em mármore e xadrez, escadarias em vidro, cristal, aramado, tapetes vermelhos, símbolos da república em relevo e extensa estatuária, complementam os detalhes internos. Uma análise rápida do atual palácio Rio Branco. Fachada em estilo eclético, misturando vários estilos arquitetônicos, apresentando influências geométricas. Existem belíssimas estátuas por toda a fachada. Os anjos representam o cristianismo e as águias representam força e poder. Portas e portões com detalhes rebuscados e abundância de grandes janelas. No interior do prédio, existem diversas salas, com móveis decorados em estilo rococó, cujo foram restaurados. Perto da escadaria, vemos uma estátua de um homem, representando um deus, deitado em sobrefolhas, que representam sabedoria. Subindo as escadas, há uma estátua de Tomé de Souza. Chegamos ao primeiro andar, estamos no salão de festas. Aqui, os contrastes são propositais. Os velhos pisos de madeira foram trocados por pisos de mármore. Esse quadro é a representação máxima da libertação do estado da Bahia. As mulheres destacadas lembram o lema francês, liberdade, igualdade e fraternidade. E para encerrar a visita, passamos pelo memorial dos governadores. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.